Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Naruto é uma má influência e eu posso provar. Lá no canal do nosso querido e odiado, Vício Nerd. Bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Quero ver esse vídeo aí doido dele porque, né, vocês sabem que ele tem um caso muito sério e romanticamente de amor com o Naruto. Quer dizer, às vezes não. Então, na verdade, deixe um seu like bem esperto pra ajudar o negão. Então, se inscreva no canal, ative o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reiteza poderosa, Black Shark! Está aqui pra vocês beijarem à vontade e continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enroleira, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois. Na nossa vinheta, valeu! Alexandre Mária Aviso. Esse vídeo não tem aviso. Ué, lá vamos nós de novo. Eu sei que você já deve estar cansado de ouvir verdades. Eu também já estou cansado de sujar meu canal. Mas tem um motivo. Eu senti que aqueles dois vídeos que eu fiz ficaram meio... incompletos. Eu também causo algumas reações interessantes que eu irei falar sobre. Você, pai e mãe que estive assistindo esse vídeo, precisa saber que Naruto é a própria reencarnação de Satan. E que está fazendo uma lavagem cerebral nos seus filhos. Oxe. É, eu sei o que você deve estar pensando. Quê? O que esse maluco está falando, mano? Deve ser um grande fanático. Meu amigo, é porque você não sabe o tanto de coisa que eu tenho para mostrar aqui. Não são coisas editadas. São coisas do próprio anime e dos próprios fãs. Não esqueça de deixar o like, Maroto, aí, cara. Porque teremos uma batalha para travar nos likes e dislikes. É isso. Vamos nessa. Galera, é o seguinte. Vocês sabem que desde que eu fiz aquele vídeo sobre Naruto, Aliás, dois vídeos falando verdades verdadeiras sobre Naruto. Olha só pra isso, mano. Caraca. Isso aqui pra mim é um troféu. Enfim, desde que eu fiz aquele vídeo eu recebi muito hate. Na verdade, até hoje eu recebo. Comentários que... Cara, eu fiquei imaginando qual seria a reação dos pais se soubessem o que seus filhos comentam na internet. Comentários que eu nem sei se eu posso mostrar aqui, cara. Eu mato esse cara. Vai se ferrar se eu fosse o bem. Dez me transformaria no alienientes e mataria. Vem, sei. Me usou um filho. Só porque eu tenho minha opinião. Minha opinião. Minha opinião que eu não mude em nada na sua vida. Eu respeito sua opinião mesmo, querendo meter a mão na sua cara. Só porque eu disse que... Cara... Esse anime é um lixo que tem a pior fanbase dos animes. Tudo criancinha, mimagina, que é um anime de florzinha. Só isso. Não muda em nada na sua vida. Não muda em nada na sua vida eu falar isso. Ou muda. E o que é que tem demais? É, e pelo menos eu tava certo. Porque o carinha falou que daria a própria família e sua casa só pra ver Naruto. Um desenho. Ele se importa mais com um desenho do que sua família. Como assim, mano? E eu amou ele a vida toda. Cara, isso aqui não é uma lavagem cerebral? Ou esse daqui que disse que me jogaria uma macumba? Só porque eu critiquei o desenho dele. Olha só o que esse desenho pode fazer com a cabeça do seu filho. Porque você não sabe mais. Isso aqui pode ser seu filho comentando isso. Ou coisa pior. Bom, sei que não é meu filho porque ele nem andar ainda sabe andar. Tá quase, né? Deu os três passinhos hoje. Tô tão feliz. É aleatório isso, né? Mas eu admito que é engraçado. No entanto, eu fiquei pensando. De onde será que vem todo esse ódio? Essa energia negativa? Sério, são comentários que dão câncer. E foi aí que eu me toquei. Cara, vem do próprio anime. Não, peraí. Passou um... Sério, será que vem... São comentários que... É... Não, pera. ...comentários que... Cadê? Eu ia assistir... Esse vídeo aí, vim pros comentários e decidi que não vou assistir. Porque senão eu vou morrer entalado com o próprio ódio. Porque o criador desse vídeo tá longe demais pra eu matar ele. Gente... É um câncer. E foi aí que eu me toquei. Mano... Cara, vem do próprio anime. O anime, além de ter uma animação péssima, história cheia de furos, com animação cagada, toda inconsistente, que adora fazer insinuações baitolas... O anime te influencia a ter ódio no coração. E porém eu lê isso em vários momentos do anime, que eu faço questão de mostrar aqui nesse vídeo pra esfregar na tua cara, na tua cara. Como por exemplo no episódio 58 do clássico, em que Gara quer matar Lee só porque ele perdeu uma luta com ele. Cara, é sério isso? Já pensou uma criança vendo isso? E depois ela quer matar seu amigo só porque ela... Sei lá... Perdeu em... Uma partida de futebol. Mas até aí você não viu nada? Nesse episódio ele conta mais sobre o seu passado. Como teve uma infância difícil e... Blá, 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 blá. Como se isso fosse motivo. É que nem um assaltante. Ai, minha vida foi difícil. Então é justificável te roubar. Mas ok, vamos ver alguns diálogos desse episódio. E já adianto aqui que esses diálogos são pesados. Ele pode agir como um demônio se quiser, mas quer saber? Eu tenho um de verdade dentro de mim. Um demônio antes de um demônio é tão verdadeiro quanto o seu. Ah tá, depois esse anime não é do demônio, hein? E quando eu falo que ele é a reencarnação de Satã, eu que tô maluco, né? Quero ver tu refutar isso agora! Ou você é um daqueles que acredita que Mr. Satã veio de Satã? Ah, mas beleza. Vamos refutar mais algumas cenas e diálogos. Mesmo assim eu matarei vocês. Podem esperar. Eu matarei todos vocês. Meu Deus do céu! Isso aqui passa a pau 11 horas da manhã pra criancinha ver. Não, mas cara, na moral, qual o anime que não tem esses lances de ódio gratuito, tá ligado? Às vezes o cara não tem nada ali pra ter aquele motivo B10 assim de falar Caraca, esse daqui tem um motivo plausível. Cara, eu acho que quase todos os animes, mano, tem essa questão aí de um personagem específico ter aquele ódio ali, tá ligado? Agora, uma coisa que eu tenho que concordar é que todos os animes ali, quase todos pelo menos, sempre fazem alusão a demônios. Esse daí é realmente a realidade, né? Complicado, né? Porque a cultura deles também é essa, né? Tem muitos... Principalmente o hinduísmo e... Ah, eu esqueci o nome da outra religião aí. Enfim, que culturam realmente demônios. Então, geralmente quando a gente vê esses animes aí que sempre colocam o poder ali, tipo Jujutsu. Ah, pô, Jujutsu o poder deles é a maldição. Quanto maior a maldição, quanto melhor a maldição, mais forte tu é. Tipo, maldição, cara. Porque aqui não benção, tá ligado? Então, assim, é bem complicado o mesmo anime nesse sentido aí, tá ligado? Mas é coisa de cada um, né? Mas eu sei que você vai argumentar. Ah, mas isso aqui não é um anime pra criança. Será mesmo? Porque passava em um bloco infantil. E tem mais, na classificação da Netflix, esse anime tá como... 10 anos. Não recomendado para menores de 10 anos. Fechados. Porém, que eu saiba, há 10 anos você ainda é criança, não é? Não é nem considerado um pré-adolescente. É verdade. Esse anime tem muito mais um apelo infantil do que, por exemplo, Yu Yu Hakusho ou Blitz. Que sempre foram classificados para um público mais velho. Então, abordar esses temas, não tem problema. No problem. Pois o público já tem maturidade pra entender. Agora, Naruto, onde a maioria do público é infantil, passou em bloco infantil. Tem classificação infantil na Netflix. Inclusive, na Netflix é classificado pra toda a família. Ah, tá. Eu vou ver. Tu mostrei essa cena aí pra tua família só pra ver o que eles iam falar, hein? Eu matarei todos vocês. Demônios. Mesmo que a mensagem do anime não seja essa? Porque eu aposto que você vai falar isso, né? É não. A mensagem do anime é outra ruim. Suja forte. Valoriza a mesagem. Valoriza a mesagem. Blá, 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 blá. Tu acha mesmo que uma criança que não tem nem cérebro formado, não sabe escrever direito, que não tem nem capacidade de detectar uma ironia, tem maturidade suficiente pra cumprir desses temas? Aliás, os belíssimos comentários que eu recebi de ódio do bem que esse anime prega é a prova que os próprios fãs não entenderam a suposta mensagem de amor e amizade que você alega que essa série quer passar. Ou seja, você, fã dessa coisa cagada, não aprendeu nada. Ai, cara, não vou, não, mano. O comentário justiça que eu recebi aqui é a prova disso. Mano, olha isso, cara. Não sei se você tá com raiva, né? Isso só prova que eu estou certo. Mas vamos relaxar aqui, né? Você acha que é só isso? Vamos analisar mais cenas de ódio desse anime amaldiçoado por Lucifer. Eu detesto muitas coisas e não gosto de nada, em particular. Ah, esse aí é o clássico. Eu vou restabelecer o meu clã e destruir o certo alguém. É só isso que esse anime ensina. Você tem que detestar tudo. E se uma pessoa tiver uma opinião diferente da sua, como por exemplo, eu não gosto desse anime, essa pessoa tem que ser destruída. Agora vamos ver mais outra cena de ódio, porque é só isso que esse anime tem. Cenas de ódio. Você ainda está muito fraco. Você não tem ódio o suficiente. Ódio! É isso que esse anime tá falando pro seu filho ter. Se não tiver ódio, ele é fraco. O que você acha que uma criança de 10 anos que ainda tá absorvendo as coisas vai entender? Odeie tudo! Carinha de raiva! Como se o mundo já não tivesse ódio o suficiente, né? Esse anime ainda influencia seu filho até mais. Isso! Sem contar as inúmeras mensagens subliminares de brotheragem encontradas no anime. E aí você deve estar se perguntando... O que tem de errado, hein? O que tem de... O que tem de errado, hein? O que tem de errado, hein? O que tem de errado, hein? O que tem... Nada. Aqui respeitamos todas as opções, hein? Inclusive, olha só, aqui tá uma bandeira Pra mostrar que eu não tenho nada Contra, explicamos todos os públicos Ou melhor, publique Já é o suficiente? Já tá convencido? Então beleza, o seguinte Pais que estiverem assistindo esse vídeo PELA BOA DE DEUS Se você ver seu filho assistindo Olha, eu vou dar a descrição direitinho pra vocês Se você ver esse personagem de cabelo amarelo Ou esse, ou esse PELA BOA DE DEUS Se você ver esse personagem aqui Ou esse aqui que é bem pior Pelo aí pra ser um filho Inmediatamente de assistir Se ele resistir, é porque Infelizmente ele já está infectado Não há mais esperança nele Só tem um jeito de você se livrar Desses espíritos demoníacos Que você anda vendo E o único jeito de você se livrar deles é Você tem que se livrar de tudo que é Naruto Arrancar as revistas, tudo que você tem Se livrar de assistir isso na TV Você tem que se livrar do Naruto também no seu computador Apaga tudo Você tem algum selinho em caderno Acaba com tudo Essa daí é a religião do Vício Nerd Acabei de querer, cara O cara vai lá pra poder fazer a pregação De repente depois desse pastor Entraria aí o Vício Nerd E fazer uma pregação sobre Naruto Como o demoníaco Parabéns Atire esse vídeo caso você queira salvar a humanidade É isso Muitas verdades verdadeiras sendo ditas nesse vídeo Não sei nem o que pode acontecer comigo depois disso Também tem outros vídeos com mais verdades sendo ditas É isso Vou ficando por aqui E... Na boa tem que ser muito idiota pra levar tudo que eu falei aqui a sério Na boa gente Foi legal esse personagem que eu criei Foi divertido e tal Mas agora é sério Agora acaba com esse teatrão aqui Porque... Já encheu o saco Sendo bem sincero aqui Pela primeira vez na história do canal Eu não tenho nada contra Naruto Também não tenho nada contra qualquer pessoa Não acho que Naruto influencia ódio Se bem que Apesar de algumas coisas que eu falei aqui Até fazer um pouco de sentido Faz 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 Mas sei lá cara Se te influenciar é porque você é retardado mesmo Aprende isso Se você faz alguma coisa A culpa é sua Não da influência Ou porque você foi influenciado Afinal não é você que toma suas decisões Então você tem que se responsabilizar pelas mesmas Eu só achei engraçado o fato de vocês ficarem Facilmente irritados Com a opinião de uma pessoa Eu me manéi que você se pediu 30 minutos pra mim responder E depois apagou O cara não percebeu que era zoeira Pelo amor de Deus Então por isso eu abusei desse personagem Até não poder mais Mas agora já deu né Acabou Vamos voltar pra programação normal E sim é verdade Eu nunca assisti Naruto Shippuden Mas é porque eu tenho preguiça tá Só isso Beleza? Ficou claro? Gente Já acabou Acabou a piada Puxa na vida doidada Pode ir Agora eu sei da onde o deadpuxa essa imagem ali Pra poder imitar Mas gente assim Na moral Em questão do vice nerd falar isso daí no final Eu meio que já suspeitava Embora muitas das vezes eu fiquei com dúvida Mas eu meio que suspeitava ali Que ele não tava falando sério Levar tudo o que ele fala A sério Dizendo que vai matar ele Que vai fazer acontecer com a família dele Não sei o que Vai jogar uma kumba Vai jogar praga Mano Por favor né Infelizmente cara Ou felizmente Eu não sei Felizmente pra quem criou o anime Infelizmente pros pais Sei lá Fanbase do Naruto é muito mais criança Do que adolescente adulto Eu sou um dos que gosta de Naruto Eu não vou enganar vocês Mas cara tem muita Muita criancinha Na fanbase do Naruto Que infelizmente não entende Essas questões realmente E aí Tem essas pérolas aí Tá ligado? Pérolas essas que servem pra Reviso Nerd Fazer vídeo pra gente ter Gente que cara É muito engraçado Mano na moral Bom amigos eu espero que vocês tenham Curtido do meu reaction O link desse vídeo estará na descrição Pra vocês ir lá ajudar o Vice Nerd Eu vou ficando por aqui Deixem nos comentários Os outros vídeos Que vocês querem que eu assista dele E de outros canais também Pra vermos juntos Então é isso Muito obrigado a todos Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu